Agora deixa eu trazer um recado, você que tá me assistindo, tá procurando um lugar pra dar início àquela prática esportiva que você sempre sonhou? Ou curtir um fim de semana tranquilo com a família e amigos, hein? Nada mal, presta atenção nessa dica que eu vou trazer pra você. Quem sabe num sábado, domingo de muito calor, de muito sol, vai pro SESI. Lá você encontra a oportunidade perfeita pra começar uma nova atividade física, cuidar do seu corpo. Ó, gente, tem aula de pilates, musculação, hidroginástica, tem muitos esportes como futebol, basquete, vôlei, além de danças como balé, sapateado, jazz. Pra você, ó, se divertir, ele espairecer também o melhor, com preços super acessíveis. O SESI ainda conta com nove clubes muito bem equipados, espalhados pelo Estado. Isso é SESI, estrutura física de qualidade, equipe comprometida em promover o melhor pra você e pra sua família. Quer entrar pra esse grupo também? Vem com a gente, acesse o QR Code que tá aqui no cantinho aparecendo na tela, ou entre no site, sesigoias.com.br. Se você quiser tirar as dúvidas, falar com a equipe SESI, tá bom? Tira uma foto aí que você pode ligar pro telefone também, 4002-6213. Vai pra lá, tem esporte pra você, pra toda a família, tem muitas aulas, tem cuidados com a saúde, porque esporte é necessário. E de quebra você ainda vai ter os clubes ali, ó, pra você relaxar e se refrescar, né? SESI tem o que você precisa e tem pra todo mundo. Corre pra lá, tá bom? Se é jovem, busca uma oportunidade pra conquistar o mercado de trabalho, venha se tornar um aprendiz no Senai e dê o pontapé inicial na sua carreira agora mesmo. Com um programa de aprendizagem reconhecido e respeitado, o Senai Goiás forma milhares de profissionais a cada semestre, preparando todos eles sob medida para a indústria com qualidade e com credibilidade. No nosso ambiente, gente, que é moderno, tecnológico, você vai ter a chance de se familiarizar com a indústria 4.0 e trabalhar com inovação e tecnologia. Às vezes você não sabe nem do que eu tô falando, então, ó, tá passando a hora de procurar o Senai, viu? Você vai comprovar a nossa excelência, 9 em cada 10 aprendizes Senai são efetivados depois do programa, gente, olha isso! São inúmeras as razões pra se tornar um aprendiz Senai. A sua vez chegou. Acesse agora, então, o QR Code que tá aqui no cantinho da sua tela ou visite o site serviços.cesisenaigoiás.com.br. Manuela, pera aí que eu vou ler. Abre a câmera do telefone, tira uma fotinha aí, ó, que vai tá tudo certo, que tem um telefone também. 4203-6213. E aí você vai conhecer mais sobre as oportunidades que a indústria tem pra você. Aprendiz Senai da indústria pra você. Mas agora eu tenho uma dica especial. Olha, atenção, atenção! Meu caro empresário, empresária, quer manter aí sua empresa saudável, segura e produtiva? Pois é, a solução que você procura está no SESI Goiás. Sabe por quê? Vários problemas relacionados à saúde dos colaboradores podem surgir no dia a dia, o que pode prejudicar a produtividade da sua empresa. Por isso, investir no cuidado e saúde dos colaboradores é fundamental. Para isso, o SESI Goiás oferece o serviço de consultoria de ginástica laboral, que ajuda a prevenir os acidentes e doenças que podem surgir com o desgaste da rotina de trabalho. A ginástica laboral combate o sedentarismo e reduz o absentismo, né? É por comorbidade, né? É muito complicado isso, né? Cuide da saúde da sua empresa, acessando o QR Code que aparece agora aqui na sua tela, né? E venha conhecer o serviço SESI, feito sob medida da indústria pra você. SESI, é pra sua empresa, é pra todo mundo. Entra nesse site, ligue nesse número ou aponte a câmera do celular nesse QR Code pra você obter mais informação. Atenção telespectadores. Quer ter uma carreira de sucesso? Conquistar um salário melhor? Quem não quer, né? Às vezes você não sabe como, Manuela, mas eu não sei o que fazer. O SESI tem a resposta pra você. As matrículas para os cursos técnicos do SESI Goiás estão abertas em todo o estado, oferecendo opções nas áreas mais procuradas da indústria, como mecânica, eletromecânica, mecatrônica, edificações, segurança do trabalho e muito mais. O SESI tem qualidade comprovada. Presta atenção nisso que eu vou te contar agora. Oito em cada dez alunos que passam pelo SESI já saem empregados, gente. Olha isso! Essa pode ser a sua grande oportunidade de crescer na sua carreira. Não perca mais tempo, não. Aproveite. Acesse agora o QR Code, que está aqui no cantinho da sua tela, ou entre no site, senaigoias.com.br, barra técnicos. Você também pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp pela central de atendimento, que é o 4002-6213. Se preferir, abre a câmera do telefone, tira uma fotinha aqui da tela agora, para você entrar em contato, saber o que tem, aquilo que é a área que te atrai mais, que te agrada mais, que às vezes você tem alguma experiência, desenrola e vem ser técnico, vem ser SENAI. Você pode ter aquela deslanchada na sua carreira, na sua vida financeira com o SENAI. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser uma mudança de chave, viu? Vai para lá para você ver. Meu amigo, minha amiga, atenção. Você que está agora aqui na TV, essa mensagem vai para você, que deseja ser um excelente profissional. Você sabia que o SENAI Goiás tem o curso certo para você? É, se você está começando, temos diversos cursos profissionalizantes, com conteúdos completos e atualizados, que vão te preparar de verdade para os desafios da profissão. Para quem quer ganhar mais, os cursos de aperfeiçoamento profissional vão atualizar seus conhecimentos e te preparar para atuar em novas funções. E se você quer brilhar de verdade, oferecemos cursos de qualificação profissional, ideais para ampliar suas habilidades e torná-lo referência no mercado. Para começar a crescer e brilhar, vem para o SENAI. Acesse o QR Code que aparece na tela do seu vídeo, está vendo aqui? Ou pelo site senaigoiasso.com.br. Faça seu cadastro e vem. E já sabe, né? É profissionalizante? É SENAI!